Ela gosta de dançar Quando o meu grave toca, ela sente o pancadão Ela não se segura e vai descendo até o chão Já tomou tequila, tá toda preparada É a dona do baile, e aê, pras inimigas recalcadas E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Olha a novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão Eles são muito carroso E ela chega no baile, tá toda produzida Ela gosta de causar, ostentando beleza Com toda sua riqueza, ela gosta de dançar Quando o meu grave toca, ela sente o pancadão Ela não se segura e vai descendo até o chão Já tomou tequila, tá toda preparada É a dona do baile, e chama as inimigas recalcadas E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira gosta de ostentação E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão E ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira gosta de ostentação E desce, e ela desce, e ela desce, com o copo na mão Novinha baladeira desce, e desce até o chão E ela desce, e ela desce com um copo na mão Olha a novinha baladeira, gosta de aspetação E ela desce, e ela desce com um copo na mão Olha a novinha baladeira, desce, desce até o chão E ela desce, e ela desce com um copo na mão